Fala galera, muito bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, estou aqui em Arraial do Cabo, brother, olha só, mais precisamente na prainha, está ventando pra caramba, eu estou aqui nas graçainhas, na graçainha na verdade, e a gente veio aqui dar um rolê, hoje o passeio de barco foi cancelado, e eu aproveitei para vir aqui na graçainha porque a maré está bem sequinha, então é isso aí ó, vamos partir para a graçainha, porque a gente já está aqui, e agora a gente vai meter o pé para a prainha, vou mostrar para vocês que da última vez que a gente filmou, a maré estava muito, muito cheia, e a água estava batendo lá em cima, não sei se vocês lembram, e agora a maré é seca, 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 e eu vou mostrar para vocês como é que está, como é que fica diferente a praia, até a estrutura da praia, muda a cara da praia, muda, quando eu falei para vocês que tinha um hostel, que colocava umas cadeiras, umas espreguiçadeiras na beira da praia, na areia, para a galera se sentar e curtir, teve muita gente que falou assim, porra, impossível, essa praia, olha que vista linda, olha a praça ainda, top né, teve muita gente que falou, impossível, impossível, falei, brother, não é impossível, deixa eu acertar a câmera aqui, não é impossível não, vamos lá, não é impossível porque a, a praia ela tem, mais umas áreas que, uma parte que fica com uma maré bem seca, que é só hoje, que a galera não acreditou, porque eu acho que naquele dia estava com muita onda mesmo, então muita gente nem levou fé, mas é isso aí, olha só, chegando aqui, ó, tem esse minerantezinho que você pode, a gente está fazendo o caminho inverso, né, já chegou, a graça ainda está voltando, aqui você consegue ver as tartarugas, está ventando pra caraca, está ali, dá pra ver tartaruga, que é top, vamos lá, seguindo aqui, e sim, bora, tem mais um pouquinho aqui, ó, essa trilha é bem tranquila de fazer, a galera que vem com criança, inclusive passou aqui uma família agora, por mim, estavam com crianças aqui, é bem tranquilo de fazer, bem de boa, show? só tem essas, essa parte aqui, né, essas plantas que ficam em cima, mas essa parte aqui, pelo caminho, ó, tá vendo? ele é bem, bem tranquilo, o acesso é bem fácil, e ali do lado, na saída da, da trilha, ou no caso, entrando na trilha, né, tem umas, uns restaurantes ali, onde eles fazem peixe na brasa, churrasco, nossa, fico doido, passei por ali agora, tá com cheiro, e eu tô com uma fome miserável, então você imagina, né, ó a prainha, coisa linda, olha que coisa linda, vou fazer uma foto aqui com esse, com esse telefone aqui, pra poder, registrar o momento, coisa linda ali, um, um, dois, e, um, um, topzera, eu vou até fazer uma foto, ao vivácio, no Twitter, deixa eu ver aqui, fazer aqui, ó, fazer no Twitter, vou até postar agora no Twitter aqui, prainha agora, arraial, se você não me segue no Twitter, você não sabe o que tá perdendo, galera, eu tô no Twitter também, a gente fez um Twitter maneiro lá, então me segue no Twitter, me segue no Instagram, me segue, se inscreve no YouTube, aqui tá vendo, ó, a prainha tá seca, olha só, as explicações delas ali, ó, falei pra vocês que tinha, teve gente que não levou fé, falei, tem espreguiçadeira, tem, espreguiçadeira, e elas estão lá no lugar, hoje o passeio de barco foi cancelado, aí o que a gente faz, a gente faz trilha, faz quadriciclo, arubinha com bug, a gente faz tudo, que não precisa ir pro mar, entendeu, mergulho também foi cancelado, uma pena, o que acontece é o seguinte, a gente se, deixa eu ajeitar aqui, a gente se, baseia, por um, por um aplicativo, que é o Indiguru, é o aplicativo que, dá pra gente referência do tempo aqui, na Rael, só que, a previsão, ela é 99,9, entendeu, e, a previsão que tava, era de que amanhã, por volta das, quer dizer, hoje, por volta das 3 horas da tarde, até amanhã, umas 9 da manhã, ia entrar esse vento forte, e que entrou, só que a gente já tá acostumado aqui com o tempo, então a gente sabe que a previsão sempre antecipa, se tá marcando chuva pra 8 da noite, a chuva vai chegar às 5 da tarde, às 3 da tarde, ela vai antecipar, geralmente antecipa, tudo, aqui em Arraial, chega primeiro, por quê? Porque Arraial do Cabo, é um cabo, é um braço, dentro da água, entendeu, literalmente um braço, imagina um continente assim, linha retinha, imagina botar uma linha pra fora, assim ó, um risco, Arraial do Cabo é isso, é uma linha pra fora do continente, entendeu? Então, Arraial sempre antecipa, sempre chega primeiro as coisas aqui, a chuva, o vento, e o sol também, então se tá marcando chuva, até 8 da manhã, a chuva vai ficar só até as 5, 4 horas da manhã, depois vai abrir o sol, por esse motivo aí também é bom, entendeu, a gente também acaba aprendendo, a lidar com o tempo aqui, e esse vento tá marcando pra, hoje, até as 3 horas da tarde, e o vento entrou que horas? Lá, bom dia, bom dia, e o vento entrou que horas? Entrou agora, 9 horas da manhã, então, se ele entrou 9 horas da manhã, provavelmente, aí a praia, sequinha, olha, seca, 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 coisa linda, bom, se o vento entrou 8 horas da manhã, provavelmente ele vai embora, ao invés de ficar até amanhã, 8 dia, 9 da manhã, ele vai embora de madrugada, então amanhã tá marcando um dia, que a gente acha que vai ser lindo, por conta dessa previsão, que a gente já sabe que vai antecipar, entendeu? Então amanhã, calmaria total, se Deus quiser, de madrugada o vento já para, a gente vai fazer o passeio amanhã, de barco, e mergulho também, show? Olha que coisa linda, maré sequinha, fica lindo, eu gosto pra caramba, dessa praia, sempre falei pra vocês, gosto muito dessa praia, com família, adoro ela, a espécie que eu mais gosto, e aqui, é onde entra o, eu só falei com vocês, a churrasqueira aqui, a galera fazendo churrasco, olha, galera, bom dia, bom dia, beleza galera aí, olha o churrasco aí, tá rolando já, chegou aqui na prainha, só vir aqui, pra almoçar, eles colocam, umas mesinhas na beira da praia, também pra vocês, show? Top, que é muito legal, até o final ali, pra mostrar pra vocês, tem aquele hostel ali, eu vou fazer propaganda de graça, hein, do hostel, propaganda agora de graça, tem um hostel ali, que tem umas preguiçadeiras, que eu acho maneiro, tem umas casas também, aqui na frente, acho maneiro isso, antigamente ninguém queria morar aqui, cara, lembro que meu avô, tinha um cara que queria vender uma casa, pro meu avô aqui, isso aí era em 1990, meu avô falou assim, o que eu vou fazer saindo da praia grande, e indo morar na prainha, minha mãe falou, pega papai, pega, a gente gosta de vir pra prainha, tomar banho, churrasco, eu vou fazer o que na prainha, eu vou morar na prainha, hoje isso aqui vale um dinheiro, na época, meu avô ia ganhar de graça, se eu não me engano, o proprietário da casa, acho que tá ali na frente, falou pro meu avô, que eu vou pagar em peixe, falou, mandu, que quando você pescar, você matar uns peixes, você me dá, e vai pagando, o cara tinha dinheiro na época, ele morou com o dinheiro, perdeu a oportunidade, olha só, aí aquele hostel ali, ele coloca aqui, olha isso, ó, o sol de Rita ali, que delícia, e aí galera aí ó, beleza, aí ó, chegou aqui também, tem um restaurante maneiraço, como é que tá, tudo bom? Orlando Nova, fazendo propaganda de vocês de graça, hein? Tá bom, mas o vídeo que você vê de lá pra casa, só filmou lá no final, cortou, cortou, foi isso mesmo, você viu? Eu vi, cortou, mas agora eu vou voltar aqui, vou mostrar aqui dentro, eu falei pra galera que vocês colocam a espreguiçadeira, mas no dia que eu vim aqui, tinha muita onda batendo aqui, tinha muita onda, o cara tava alto, isso, aí a galera não acreditou, falou, não é possível, vou mostrar hoje então, aqui ó, Orlando Nova, eles colocam pra vocês aqui, tá vendo, vocês sentam aqui na frente da praia, olha que coisa linda, topzera, bem legal, ambiente lindo aqui, eu gosto muito desse ambiente, e com o som, pô, que talibro, olha, bom, o gosto eles têm, deu pra ver, né? Aí eles abrem aqui, tem o restaurante deles ali, tem aqui na frente também, é o hostel Orlando Nova, beleza? Vou até botar pra vocês aqui, ó, focar aqui no slogan deles, pra vocês verem como que se escreve, ó, restaurante, hotel, Orlando Nova, beleza? Chegou aqui no Orlando Nova, se hospeda de frente pra praia, lindo, Olha essa, essa vista aqui, ó, que coisa linda, ó, maravilhoso, né? Eu gosto pra caramba, é isso aí, vou até fazer uma foto aqui, porque eu achei muito bonito, esse pedacinho aqui, esse cantinho aqui, eu achei bonito pra caramba, ó, coisa linda, vamos nessa, vamos seguir, eu vou descobrir esses cantinhos assim, arraial, tá ficando legal, cara, fazer umas fotos, se eu não me engano era essa aqui, era essa aqui, ou era de lá, não lembro, mas foi uma pena, olha, era pra ser milionário, agora vai falar zero, quem não tem um avô, um tio, um pai, que perdeu tudo, e que a família tinha que ser milionária, porque o cara perdeu tudo, Quem não tem? Todo mundo tem, né? Um avô, um pai, rapaz, era pra ser rico, rapaz, e meu pai perdeu tudo, quem? Aí, ó, pelo menos a galera que tem bom gosto, né? Aqui dá pra almoçar também, ó, tem comida por aqui também, ó, legal, tá pra almoçar aqui também, a galera do restaurante aí, ó, beleza, chegou aqui, dá pra almoçar aqui, Garota Tropical, vou até filmar pra eles aqui, ó, ó, tem ali o Tropical, tem ali o Tropical também, show? Chegou aqui só falando com a rapaziada ali, o ambiente aqui é top, cara, topzera, passou por aqui, meteu o pé, você tá no final da praia já, ó, chegou aqui já tá no finalzinho da praia, quer dizer, final da praia é pra cá, né? Final da praia é pra lá, e ali, ó, tá ventando pra caraca, Esse vento vai aumentar, que eu acho que era aqui, gente, ó, acho que era essa casa aqui, ó, acho que era essa aqui, ó, era uma dessas casas que tinha rampa, minha mãe, toda vez que passa, minha mãe fala, era pra gente ser rico, era pra gente ter dinheiro, mas seu avô era um burro, meu avô nunca acreditou que Arraial ia ser o potência futurista, nunca, meu avô falava assim pra mim, tem uma cabeça de porco nesse lugar que não vai deixar nada ir pra frente, não é possível, rapaz, você tá ficando doido, falava, rapaz, esse bicho não vai pra frente não, ninguém vai querer vir morar aqui, rapaz, é uma aldeia de pescadores, rapaz, isso aqui é um paraíso, não tem lugar mais bonito que esse aqui no mundo, é, não sei não, hoje tá em Arraial, a potência futurista, meu avô nunca, nunca acreditou, meu avô nunca acreditou, acho que nunca, de repente, nunca saiu daqui, né, nunca viu, agora minha avó não, minha avó já tinha uma visão completamente diferente, a minha avó já falava, manduca, compra mais terreno, manduca, em Arraial, só que era tanto terreno em Arraial, Arraial era, o prefeito da Embarcelo dava terreno, dava, ninguém queria, ninguém queria, meu avô trocou o terreno, do lado da nossa casa, tem um enorme lucro do nosso, tudo carulho, na época em que ele tem, né Arraial, hoje, eu mato, por um terreno, pra construir alguma coisa, bom, prainha, tá ventando pra caramba, né, eu falei pra vocês, tá ventando demais, tá ventando muito, eu vou finalizar ali, ai caramba, vou finalizar aqui, essa área aqui também, onde tem uns paiol, tem paiol de pescadores aqui, desguarda o lance de pescar aí, tá, aí a turma da canoa fica aqui, aí tem esse paiol aqui, que é da prainha, e tem o paiol lá, que eu acho pra vocês, que é o da praia grande, a turma da praia grande, faz a pescaria lá também, tem umas canozes aqui, que eu vou mostrar pra vocês, as canozes da prainha aqui, ó, é da da prainha, show de bola, a cação, aqui, aqui o pessoal da antiga aqui vai lembrar, esse ponto aqui, era um, uma boate, uma boate de striper, chamado buvuca, irmão, isso daqui era um, era, era um fuzuê danado, era, figura, era um fuzuê danado, e como a cidade é pequena, que eu acho que eu não vou te mostrar pra vocês da prainha, e como a cidade é pequena, todo mundo sabe quem entrava e quem saia dali, né, veio umas meninas trabalhar ali na época, rapaz, era só pra rir, cara, só que eu cantava buvuca, aí lembra aquela música, buvuca, aí era buvuca, aí, ai, ai, achei que, vamos lá, rede espalhada aí, ó, pra secar, é isso que eles faziam antigamente, de secar a rede assim, de secar a rede pra deixar ela seca, pra guardar ela, pra não guardar ela molhada, lembra que eu falei com vocês, sobre a, o modelo novo de pescaria, que não precisa deixar a rede secar, que pode usar ela, guardar ela úmida, lembra que eu falei com vocês, há um tempo atrás, foi a minha família que começou com esse tipo de pescaria, Josemiro, que esse material aí, você precisa deixar ele secar pra guardar a rede, você pesca uma vez, quando vai pescar de novo, a rede tem que estar seca, porque senão ela arrebenta, ela fica frágil, ela vai arrebentando, vai puindo, e Josemiro, penhorou a casa na época, comprou a, a rede nova, que você podia pescar várias vezes, enquanto uma canoa, conseguia dar um lance, esperar, e dar outro lance, Josemiro dava 5, 6 lances de peixe, então foi aonde a gente conseguiu levantar o patrimônio, entendeu, assim, em caso, ele na família dele, né, levantou, entendeu, e aí eles ficaram bem, trabalharam muito também, olharam muito, também, Tejamila e Josemiro trabalharam muito, meninos trabalhavam muito, minha mãe sempre fala que eles, eram muito trabalhadores, até hoje são muito, Geraldo também, vivendo quando passaram a Rubi, Tico, Zimirim, todo mundo, show, então foi isso, uma sacada de gênio que ele teve, arriscou tudo, penhorar a casa da família na época, todo mundo falou que foi uma loucura, mas ele conseguiu comprar uma rede, e um tipo novo de rede, e com esse modelo novo ele conseguiu pescar várias vezes, pescar várias vezes, enquanto uma canoa dava um cerco só, ele dava 5, 6 vezes o cerco aí, conseguia matar 5, 6 vezes a quantidade de peixe que a turma matava, naquela época era muito peixe em Arraial do Cabo, naquela época era uma montanha que você não conseguia ver o outro lado, eu que era criança, então, pô, ficava um negócio monstruoso, hoje em dia é pouco peixe, o pessoal não fica doido ainda, mas hoje em dia é pouco, geralmente era muita fartura em Arraial, é isso, bom, vamos nessa, finalizando por aqui, muita história de Arraial, muita coisa bacana, e é isso, eu vou finalizar, tô por aqui, prainha, um dia onde cancelou, passei de barco por conta do vento, tá forte, não sei se vocês conseguiram me ouvir bem aí, tá ventando pra caramba, se conseguiram me ouvir, deixe seu like, deixe seu joinha, conseguiu entender a história aí, deixe o joinha, e no mais, tamo junto, até a próxima, se Deus quiser, partiu Arraial, a prainha, é nóis, valeu gente, tamo junto, fico com Deus aí, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 Obrigado.